Bebendo uma aguinha Bebendo uma aguinha Bebendo água Hoje as bolas aqui Amanhã não temos brincadeira Domingo Hoje é domingo Amanhã é sábado Amanhã é segunda Amanhã é domingo Amanhã é segunda-feira Amanhã é segunda-feira Hoje é dia nove Domingo Amanhã é segunda-feira Amanhã é dia dez Segunda-feira, dia dez de outubro Já está indo embora Domingo já É bom que passa o dia Passa rapidinho, né? Final de semana Amanhã já é segunda-feira Amanhã é segunda-feira Amanhã é segunda-feira Eu vendia Eu vendia balaiada de pão Padre, bem-vindo Padre, bem-vindo Já vendia tudo E bendito O Padre, bem-vindo O Padre, bem-vindo O Padre, bem-vindo Lembra essa história Ele lê muita coisa O Padre, bem-vindo O Padre, bem-vindo Ele se lembra muitas coisas Essa história A história O Padre, bem-vindo Fica aí na bandeira Fica aí, papalona Fica aí na bandeira Fica aí, vale-vindo Fica aí, vindo Fica aí, vindo Fica aí, vindo Fica aí Fica aí